o salve galera beleza mais um vídeo aqui no canal agora hoje eu vou mostrar um vídeo rápido simplesão tá uma atualização que acabou de sair no Rolipoim tá no 3RLT de graça tá uns RLTzinho de graça só baixar o aplicativo mostrar como tá já deixa o seu like comentário compartilha o vídeo por favor galera estamos crescendo bastante no YouTube aqui beleza e eu vou mostrar aqui para vocês o tutorialzinho tutorialzinho bem rapidinho beleza tá só para mostrar para vocês como tá funcionando tá eu vou mostrar aqui o tutorial vai ser pro PC né que eu vou mostrar aqui no vídeo e no celular eu vou botar aí na tela como que ele aparece quando tá no celular Beleza enfim tem um presentinho aqui no canto né vai clicar nesse presentinho e ele vai dar um QR Code para escanear e esse QR Code vai dar 3RLT tá tem um fone né você vai colocar a sua câmera apontada para o QR e se Deus quiser ele vai conseguir ler né o celular não tá muito a fim de ler eu vou ver se eu consigo ler a leitura aqui do QR Code e ele manda para o aplicativo para o site no celular tá ou se você quiser já abrir direto o site no seu celular você pode abrir direto no seu celular tá ele vai ensinar a instalar tá vai clicar nos três pontinhos do celular e vai clicar em e instalar aplicativo beleza que eu vou colocar os prints na tela aí para vocês está aparecendo aí os prints na tela como vocês vão fazer basicamente tá e aí e aí vai fazer a instalação do aplicativo no meu caso estão instalando agora nesse momento que eu tô dando aquela está instalando o aplicativo eu queria dar uns recadinhos para vocês mas e vamos ver aqui ó primeiro recado é o seguinte gente interaja aqui com a aba a nossa aba da comunidade tá eu tô sempre postando aqui ó toda hora tô postando alguma coisa aqui na aba da comunidade tá às vezes eu tô só repostando os vídeos para o pessoal dar uma assistida daquele jeitão às vezes eu posto aqui alguma coisa tô fazendo um arsenal aqui ó cozinhas tal sempre postando aqui ó teve um que eu postei aqui ó vídeo do Salles que ele postou ó o vídeo do 100% NFT vídeo da minha sala do Rodrigo então se vocês quiserem ver como é que ela tá sempre atualizado cara eu tô sempre postando aqui aqui beleza na aba comunidade e se você quiser ajudar canal essa é a melhor forma beleza é a melhor forma que você tem de ajudar o nosso canalzinho a crescer certo e é só esse dos recados esse é o recado tá na comunidade vem cá cara dá um like aqui clica aqui ó vou deixar na descrição na comunidade tá nos comentários agora vem aqui clica dá um like tá aí vai sempre aparecer para você que você entrar no no YouTube lá nos seus recomendados vai aparecer aqui um vídeo vai pelo celular vai aparecer alguma coisa da comunidade tá sempre fica interagindo com ela ela sempre vai aparecer para vocês vocês vão tá ligado com as novidades sempre Beleza aplicativo foi instalado aqui já com sucesso não é um alto aqui vamos ver se eu recebi meus rlt já né o negócio era instalar aplicativo cadê meus rlt vamos ver se eu tenho que fazer alguma coisa no aplicativo e eu instalei agora de repente eu tenho que fazer algo no aplicativo né eu vou ver o aplicativo aberto Beleza é só clicar na caixinha essa mesma caixinha aqui vai aparecer dentro do aplicativo também aí você clica em clango gift vai tá aparecendo aí na tela para vocês tá e recebi os três rlt tá fez rlt recebidos vamos dar aqui vamos dar aqui um f5 e carregar a página três rlt tava com 019 agora estou com 319 rlt cara aplicativo do rollercoaster interessante né bonitinho até vou ficar com esse aplicativo eu ia desinstalar ele depois de depois de falar depois de ganhar rlt mas eu tô pensando aqui eu acho que eu vou deixar esse aplicativo instalado aqui logo tá e vamos para outra atualização que vai ter tá isso possível atualização aqui no rolê com ele tá trazendo esse vídeo logo aqui que eu tinha pensado que eu ia fazer um vídeo específico preço que acabou que eu deixei de lado né bastante no ar se não tá inclusive lives na roxinha todos os dias tá pelo menos duas horas de live tá tendo lá na roxinha beleza ou deixar nos comentários também isso tá quem quiser colar lá pode colar eu respondo tudo tá tudo porque tem um vídeo aqui no canal tô respondendo lá e eu tô jogando diretamente Arsenal lá tá jogando diretão sexta-feira sexta-feira agora tá é quinze provavelmente vai ter uma live uma live zona tá pela parte da noite até sábado de tarde tá vai ter uma visão gigante a gente vai fazer um sorteio está de aqui para o Welt para o pessoal e é isso tá vou deixar nos comentários e eu vou postar isso aí na aba comunidade né então se você quer participar e ligado na comunidade tá você vai saber na hora certinha beleza então olha o que que interessa olha eu põe deve já ir daí eles na diários é o sistema elétrico vai mudar de novo sistema elétrico para quem não sabe esse aqui da as baterias tá bom e eles estão querendo mudar o que que eles estão querendo mudar eles isso aqui é só é um um teste tá é um rascunho rascunho de como será que a primeira draft versão primeiro tipo o primeiro rascunho a versão que eles estão planejando tá eles ainda vão provavelmente fazer outras né versões tal sei que eles é o planejamento deles mandaram para comunidade vamos ver se a comunidade vai aceitar ou não então tá aqui ó ó ó é um rascunho e a versão final poderá ser diferente né por favor ah vamos lá é que que vai mudar que vai mudar hoje em dia você vai ter que ter cinco baterias para recarregar tudo aqui né você vai perdendo 20 por cento você tiver quatro bateria vai ter 20 por cento a menos de eficiência tem três baterias vai ter 40 por cento a menos de eficiência né tanto é que aqui que você perde todo seu poder tá você vai ter no caso aqui que eles vão fazer eles vão deixar você recarregar suas baterias somente duas tá vai continuar do mesmo jeito um dia de um dia essas três aqui vão ser free ou seja você clicou ali para recarregar só deu um clique recarregou pronto recarregou aqui então você não vai precisar ter bateria essas duas você vai precisar da bateria para recarregar tá aqui três aqui senão vai precisar de bateria e essas duas você vai precisar de bateria qualquer diferença aqui essas três você vai ter todo seu poder tá você vai ter o seu poder de mineração completinho com as três básicas porém você não vai ter o seu bônus então o bônus de coleção hoje em dia é o contrário que acontece você já tipo para todas as baterias você não vai ter o seu poder de mineração mas você vai ter todo o seu bônus você pode jogar os joguinhos você vai ter todo o seu bônus tô quase com um ph de poder só dos jogos né bom então ele hoje em dia tá assim né como é que vai ser da próxima vez eles vão mudar então você não vai ter o bônus seu bônus vai estar zerado se você tiver só três baterias e a a penalidade vai ser sobre o bônus e você vai ter todo o seu poder de mineração né no caso aqui meu poder de mineração mineração vai ser menor ainda porque esse poder de mineração aqui é o meu poder de mineração das máquinas já com bônus entendeu eu vou perder poder de mineração para caramba né e nesse sentido mas como eu não tô com ela ativa para mim não faz tanta diferença né outra mudança que eu reparei é que tanto o raio da raio da TV já não não tá disponível para utilizar e o Lute TV cara ele não está pagando pelo menos para mim já tem dois dias que ele não é me envia a o rt para eu poder pegar a bateria tá tem dois dias que eu estou assim nessa tristeza e eu tô tendo que fazer as missãozinha que tu as quests do próprio roller coi mesmo tá eu tinha parado de fazer né porque eu estou focado no ar então deixava lá o vídeo se enrolar no TV e se acaba um enfim eu a gente vai ter que as baterias pagas certo e outra coisa ela vai durar 24 horas né outra coisa que pode acontecer é que pode ser que custa ó toda a bateria vai ser resetada a cada 24 horas né então está aqui com a 5 eu 24 horas tá essa aqui ele vai vir para cá você coloca uma bateria ali volta para cá essa aqui fica cheia cara você pode ser que não que não precisa só de uma bateria pode ser que venha cinco não só precisar de você precisa de cinco bateria para recarregar agora ou você precisa de duas ou você precisa de três não sei não falaram quantas baterias né prova a gente estará um é uma certeza ou mais baterias não pode ser até o infinito eu acredito que vai ser por volta de uns três é de um a três quatro cinco acho que não vai ser mais do que isso tá é eu espero né que não seja mais do que isso a gente tem que tem que ver tá e a questão é isso né é você pode compartilhar suas ideias né também é a gente eles querem que a gente decida né então tem um formulário aqui a gente pode responder o formulário aí tem algumas possíveis variações né é multiplicador do teste qual tá e o a progressão no multiplicador do evento também poderá ter algumas mudanças né e o alto recargue ele vai ficar e parece que seu nomear eles vão mudar né é você não tem a bateria e é isso que eu entendi muito bem mas pelo que eu entendi aqui é que eles não vão mudar né é que vai o nosso plano é manter essa realização nessa é imudável né não vai alterar e na inalterável é então quando ele comprar o season pass né você vai ter o alto ou alto card né e assim cara realizaçãozinha bem 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 né é uma forma de tentar diminuir o poder da rede né não sei se eles vão conseguir mas tá morreu com ele aí né eu tô com ele por amor basicamente é isso né então assim vocês querem um joguinho tá não é da grana legal no momento né não estou falando que não vai dar uma grana pode dar não adquirir investimento né tem um vídeo do Arsenal tá eu vou deixar na descrição e tem uma olhada no Arsenal e ó também deu uma olhadinha lá na frac fiz um vídeo da frac para ganhar dinheiro assistindo vídeo no YouTube tá dá uma olhadinha lá na frac atualmente eu tô com três quatro e oitenta e sete fracos para resgatar tá dá uma olhadinha lá na frac a frac tá monstruosa paga milhares não não paga tanto assim dá uma olhadinha nada conferida cara você quer assistir vídeo no canal do YouTube tá acostumado aí né Pô pelo menos vai tá ganhando um pouquinho os trocadinhos tá não esquece deixar seu like nosso canal é pequeno então quanto seu like aqui é um milhão de vezes mais importante do que um like no canal de um milhão de inscritos beleza deixa sua inscrição compartilha com amiguinho compartilhando um grupo do telegram que pode compartilhar o link óbvio no discord grupo com amigos mandando uma live lá olha tal pessoa fez um vídeo muito massa não sei porque tá vamos ajudar aqui a comunidade crescer e lembrando que estou na Twitch ao vivo provavelmente a quando esse vídeo tiver duas horas tá aqui duas horas estaria ao vivo a Twitch mais ou menos umas quatro horas da tarde estarei ao vivo na Twitch todos os dias beleza então pode conferir a aurosa lá na Twitch com dois a beleza não esquece de curtir a comunidade aqui para ela aparecer para você exclusiva vai ter um post no momento que sair desse vídeo vai ter um post aqui na comunidade novinho tá para vocês vai lá entrar já com a comunidade por favor tô quase implorando para vocês tamo junto valeu e falou Ah agora eu entendi agora eu saquei agora todas as peças se encaixaram